O que que é isso senhoras e senhores? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pelada aqui no nosso To Play. E pô meu, uma honra. É o nosso primeiro Pelada na nossa nova casa. Sim, na nossa nova casa. Vamos mostrar pra você. Vocês lembram que a gente fazia o nosso Pelada numa banquetinha branquinha, no estúdio da TV, aquela coisa toda? Agora sim. Agora senhoras e senhores, vocês sabem que a palavra mais usada no ano de 2018 foi empoderamento. Nós tomamos o pulso, o punho, a mão, todo o corpo. E agora nós estamos empoderados porque nós temos o nosso próprio estúdio, senhoras e senhores. E agora a gente faz o que a gente quiser. É ou não é? Faz o que a gente quiser, não faz? Faz. Vocês estão muito quietos. A gente faz o que a gente quer ou não faz? Faz. Não, vocês... Ah, mano. Não, mano. A gente preparou um monte de coisa aqui, vocês dão uma dessa. A gente faz o que a gente quer agora ou não faz? Faz. Faz. Você tá com dó da sua voz, mano? Faz, eles estão mais. E daí? A gente faz o que a gente quer agora, gente? Faz. Aê, boa senhoras e senhores. Estamos começando o nosso Pelada. Hoje o programa a gente vai falar de Libertadores que rolou ontem em Madrid. A final da Sul-Americana, né? Final de um campeonato sul-americano na Europa. Legal pra caramba. Mas já a gente vai falar disso. Vamos falar da retrospectiva do futebol no ano de 2018. E você, se não lembra de alguma coisa, a gente vai lembrar você. Estamos no YouTube, sim! Dê o seu gostosinho assim, ó. Dê o seu likezinho assim. Vai lá, dá o seu gostei. E aí, mano? Se inscreve lá. Dá um salve pra gente. Pra você que tá no Facebook com a gente, dá um salve lá também no nosso YouTube, sim. Você que tá assistindo a gente pelo Facebook, nós estamos ao vivo também pelo YouTube. A partir de hoje, nosso Pelada, nós seremos mais, mega, maior. E com certeza, aqui, você vai ficar sabendo de um monte de coisa boa. Certo, rapaziada? Certo! Certo, rapaziada? Pô, bicho. Eu entendi. Pô, bicho. Mas vocês estão muito... Vocês almoçaram, velho. Gente, eu quero que vocês falem assim, ó. Certo! Vamos lá. Certo, rapaziada? Certo! Aê, cacete! Boa! Senhoras e senhores, este programa agora tem também o Tio Chico. Ele que vai responder o que você estiver falando aí nas nossas redes sociais, senhores e senhores. Tio Chico! Nossa, tô aqui, ó. Ó o Brunão aí. Fala, Bruno. Tá bom, mano? Vai responder toda a galera aí, é isso? Eu só falo por aqui, pelas teclas. O quê? Eu só falo pelas teclas aqui. Você não dá palpite. Não, aqui, ó. Eu vou comentando, você fala lá com a gente. YouTube, Face. Já era. Só comentar, vem participar com o Pelado aqui, que tá começando. Eu me enfiei aqui porque... É o que tá rolando. Tô aqui, mano. É isso. Bom, vocês estão vendo agora? Tá vendo agora? A gente tá maior. Ó, então, essa aqui é a nossa nave espacial do YouTube, senhoras e senhores. Este é o cenário YouTube do nosso Pelada. Pra você que tá vendo agora, isso aqui é a nossa decoração, porque... Pra cá. Isso aqui é a nossa decoração, por quê? Porque financeiramente a gente tá meio quebrado, porque a gente gastou muito com esse estúdio. Não é? Então a gente fez o cenário, estes banquinhos coloridos, pra dar um pá. Essa TV que custou praticamente todo o nosso orçamento. Por isso que a gente tá sem... Não é isso? Não foi isso, Bruno? Foi. O nosso orçamento foi todo torrado por causa dessa televisão aqui, que custa uma nota. E esse pau aqui que a mulherada faz... Como é que chama aqui, né? Polidense. Esse pau de polidense aqui que a gente introduziu aqui pra colocar a televisão, que é pesada pra cacete. Não é isso? Pau do polidense que a gente introduziu. Pau do polidense que a gente introduziu a televisão, senhoras e senhores. Esse é o nosso estúdio. Esse aqui é o nosso Pelada e você vai nos acompanhar. Tem milionário campeão, senhoras e senhores. Ontem em Madrid a gente teve o River Plate, senhoras e senhores. Campeoníssimo da Libertadores. Depois de sete datas, depois de oito horários diferentes, finalmente ontem no domingo, cinco e meia da tarde, horário de Brasília, lá em Madrid o River Plate se tornou campeão da Libertadores. Depois de tantas polêmicas, o Boca Juniors querendo melar o negócio, querendo ganhar no tapetão, mas vou falar um negócio pra vocês. O River Plate ganhou na bola e no físico, porque inacreditavelmente, inacreditavelmente o Boca Juniors abriu o bico depois da segunda metade do segundo tempo, não deu conta do River Plate. Primeiro tempo, pra variar, o Benedetto fez um gol, né? Não é isso? O cara joga muito. Tem uma foto do Benedetto aí comemorando o gol, fazendo careta pro zagueiro do River Plate. Olha lá a carinha dele lá. E aí, cara, o Benedetto abriu o placar lá no Santiago Bernabéu e na sequência o River Plate começou a dominar o jogo, né? Lucas Prato empatou em um a um e aí o jogo correu aí até a prorrogação. Na prorrogação, o River Plate meteu mais dois gols, três a um de virada e sagrou-se campeão aí depois de dois... Foi campeão em 2015 e agora campeão em 2018, três anos depois. Esse Quinteiro meteu essa bola, deu um tapa nessa bola, nesse gol aí, que foi brincadeira, que golaço do Quinteiro. Enfim, foi um jogo interessante. O time do Boca morreu, acabou a gasolina do Boca Juniors depois dos 25 minutos do segundo tempo. Jogadores sentindo cãibra, destruídos fisicamente e o time do River voando. Então, assim, o River Plate, por tudo que aconteceu, né? Foi lá pra provar que no campo eles eram melhores, superiores ao Boca Juniors. Claro que o final disso tudo é vergonha, né? Porque foi uma vergonha que aconteceu a final dessa Libertadores. Mostrou a desordem que é a sul-americana, né? A Comembol, a dona Comembol, é uma vergonha pro futebol, né? Ela é uma bagunça, ela é tudo aquilo que a gente não quer pro futebol, né? A Comembol é tudo aquilo que a gente não quer pro futebol do século XXI. E ela tem feito essas bobagens, né? Por que que não jogou na sua sede? Ah, mas a gente não joga. Perde por W.O., Boca Juniors. Tinha que jogar no Paraguai, lá é a sede da Comembol. Por que não jogou lá, no Defensores de Altiaco? Ela não é, Paulinho? Por que que não jogou lá? Ela não é, Brunão? Tinha que ter jogado lá no Defensores de Altiaco, lá no Paraguai. Por que que não jogou aqui no Brasil, em Porto Alegre, que é mais perto? Por que que não jogou, sei lá, na Bolívia? Jogou na Colômbia, no Uruguai? Não em Madrid. Em Madrid era o último lugar que tinha que se jogar. Ah, mas tinha o patrocinador do Boca Juniors. Que se dane, Europa. Futebol europeu, se der alguma zebra lá, eles não vão vir pra América do Sul disputar final de nada. É isso? No máximo, eles vão pra China, pro Japão, mas não vem pro Brasil. Não vem pra cá, pra América do Sul. Então, assim, vergonhoso. Eu acho que a Argentina perdeu a oportunidade que tava tentando pleitear a Copa do Mundo de 2030. Ou 2026. Acabou perdendo, né? Na final, na Argentina, a gente teve o Infantino, o presidente da FIFA esteve naquele dia fatídico lá. Não é verdade? Mas agora eu acho que a Comembol tem que pensar em se refazer e pensar o que vai ser feito com os Barra Bravas, né? A torcida argentina. Porque na Inglaterra, o futebol inglês foi bem punido nos anos 80 por causa dos hooligans, né? Eu acho que agora a Argentina também precisava de uma punição decente. Certo? Então tá aí, River Plate campeoníssimo. Já vai sair de Madrid, já vai pegar o avião e vai disputar o Mundial Interclubs. E é o grande time a jogar contra o Real Madrid, que ouviu, né? O Real Madrid foi no estádio do Real Madrid. O Real Madrid acabou assistindo, possivelmente, o seu adversário da final do Mundial Interclubs. Certo? Antes da gente mudar de assunto, tio Chico, já tem a galera aí falando com a gente? Fala aí, fala aí. Fala aí, Paulinho, o Lucas Rocha acabou de mandar aqui a opinião dele. Fala aí. Vai pôr, Paulinho? Vai pôr, Paulinho. Comeu bom uma palhaçada. Ridículo levar uma final de Libertadores para a Espanha, com tantos estádios, com suporte aqui mesmo na América do Sul, no Brasil. Boa. Mais ou menos isso ele colocou. É o que você falou, Mário. É, cara. Nunca vai ter uma final de Champions League aqui. Eu não entendi por que levaram para lá, se é para mostrar para... Tipo, olha como é que faz. Porque lá funciona, lá funciona, beleza, mas é o que você falou. Não, lá tudo funciona, exatamente. Aqui também, né, pô, o Brasil recebeu uma Copa de Mundo aí e tal. Tem estádio novinho, Paraguai, ali na Argentina mesmo, cara. Exatamente. Inclusive, a declaração do River na semana que saiu isso aí era, eu concordava, que eles falaram, pô, foi tudo aqui até agora, nossos torcedores estão aqui e tal, como assim levar para lá? Copa Libertadores da América, que a final não é na América, não é beleza. Tem mais aí? Tem mais aqui, o Nelson está mandando boa tarde, a Rosângela está mandando boa tarde, quer dizer, a Rosângela está usando o seu Sensacional. Boa, Sensacional. A Débora também mandou, é isso aí. Estou acompanhando no YouTube também, no YouTube não tem comentário ainda não. Boa, é isso. A gente está aqui no nosso Pelada, você pode acompanhar a gente no nosso YouTube, não esquece, dá um like, vai lá, SBT Interior, vai lá, procura a gente no YouTube, lá, SBT inteiro, você que está vendo a gente pelo Facebook, vai lá no nosso YouTube, que você também vai poder assistir a gente lá na uma das maiores redes sociais do mundo, que é o YouTube de vídeos e audiovisual. Senhoras e senhores, deixa eu lembrar você, que está nos acompanhando, que o Natal está chegando. Você já fez sua parte? Já comprou o presente do seu amigo secreto? Ainda não? Então vai comprar, meu filho. Outra coisa, já pegou a cartinha no correio para dar um presente para uma criança que está precisando? Ainda não? Então vai, meu filho. Você está esperando o quê? Eu já peguei, eu já comprei lá o que a menininha quer, ela queria uma motoquinha. É motoquinha que fala? Uma motoquinha? Aquele de... Né? É motoquinha? Comprei uma motoquinha para a menina lá que me pediu lá, que ela pediu não, pediu para o Pai Noel, né? Então a gente, eu vou ser o Papai Noel de uma menininha que ela quer uma motoquinha. Na verdade foi a mãe dela que escreveu aquela motoquinha rosa que a gente usava. Você andava de motoquinha, Caio? Ô, Caio. Ô, Bruno. O Caio da skate, né? O Caio da skate. Cara, eu tinha tipo aquela do Bob, né? Fantástico o mundo de Bob, que ele ia com a motoquinha. Clássica daquela. Minha casa tinha corredor em volta e quem estava para dar a volta, entendeu? E eu ficava lá na pedalada. A motoquinha que eu tive foi o rolemã. Você lembra do rolemã? Foi a motoquinha que eu tive, né? Você tinha a motoquinha, Paulinho? Duas pontooquinhas? Nossa, você é uma pessoa de boa posse, né? Vamos para trabalhar e vamos para dar no livro. Bom, é isso aí. Vamos fazer a nossa retrospectiva 2018? Põe a vinheta. Não vai ter vinheta? Sem vinheta, senhoras e senhores. Vamos lá. Retrospectiva 2018. Tudo que passou no mundo do futebol, do esporte. A gente vai começar a falar um pouquinho aqui, certo? Mas antes da gente começar a falar da retrospectiva, põe o tiozinho que falou uns negócios aí. Põe os vídeos do tio aí. Cadê? Cadê, Paulinho? Põe o vídeo do tio. Tem um tiozinho que ele falou um monte de coisa aí. Põe o tio Robério. Põe o tio Robério. Põe o tio Robério. O São Paulo, ele vive e não vai ter continuidade, né? Eu acho que vem aí um time do Rio ou um time do Sul, é que vai crescer. Eu acho que o Grêmio pode ainda crescer muito, muito, muito. O Inter, eu acho que está em um bom momento. O Flamengo, não pode dar o Flamengo como perdido. E o São Paulo, infelizmente, a energia, ela vai seminada. Não tem banco. Eu acho que tem um grande treinador, grande agora no São Paulo, está acertando. O que ele não acertou no Atlético Mineiro, ele está conseguindo fazer no São Paulo. Então, esse treinador vive um grande momento. Não o time vive um grande momento, né? Esse momento é do treinador. O Diego Aguirre caiu, que ele não teve um bom momento. Realmente, o São Paulo não levou. O Flamengo ficou no cheirinho e o Inter nem chegou perto. Vamos dizer que o tio Robério acertou o quê? Que não deu para o São Paulo. 45%. Tio Robério, você errou, tio Robério. Tio Robério, você errou. Ele só acertou que eu estava aqui, não foi isso? Tem o vídeo que ele fala? Tem algum vídeo que ele fala assim, eu acertou que eu estava aqui. Mas depois a gente coloca aí. Mas o tio Robério errou no Campeonato Brasileiro. Mas depois a gente chega lá. Vamos começar com janeiro. Meio de janeiro tem a Copinha, Copinha São Paulo. E nesse ano de 2018 foram mais de 100 equipes. E esse ano promete ser também nessa mesma levada a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, Copa São Paulo de Futebol chuva, né? Porque como chove na Copa São Paulo. E o Flamengo vai para a final desse ano, de 2018, contra o São Paulo, do atual técnico do time profissional do São Paulo, André Jardine. E aí, no tempo normal, ganhou de 1 a 0. E a gente conheceu o Vinícius Júnior e o Paquetá. Aí, ó, o Flamengo campeão, campeoníssimo da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 no Pacaembu. Normalmente a final acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. E a Copa São Paulo que revela jogadores, né? Em questão, o Paquetá e o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que já está em Madrid, já é um dos queridinhos do Real Madrid. E o Paquetá que foi vendido por um caminhão de dinheiro e se apresenta em janeiro. E é um novo reforço do Milan a ser lá da Itália. Não é verdade? Então são os grandes nomes do Flamengo no ano de 2018. Bom, vamos aí. Aí depois acabou a Copa São Paulo. Começam os estaduais, né? Já na sequência. E os estaduais a gente tem os campeões. A gente vai falar dos principais campeões do Brasil. Campeonato Paulista que deu aquele rolo do caramba. E o Corinthians foi campeão com Carilli, com um time muito bem montado. Tá aí o time do Corinthians lá no Allianz Parque na segunda final. E esse time do Corinthians aí que fez o primeiro gol bem no comecinho do jogo. Nesse segundo jogo do Rodriguinho, um golaço do Rodriguinho. E depois o Palmeiras, que foi tentar pressionar o Corinthians, não chutou pro gol. Acho que o único chute a gol no primeiro tempo, depois do gol do Corinthians, foi o chute do Dudu. Se não falo a minha memória. E depois a gente teve aquele lance polêmico do pênalti. Que o Ralf, né? Do lance do Ralf com o Dudu. E que demorou aí 18 minutos pro árbitro falar que não foi pênalti. E aí foi quando a gente lembra daquela história que o presidente do Palmeiras falou de Paulistinha. Veio aquela história do... Teve a Vênus platinada, entrou no meio do lance. Que tinha um tio com um paletó xadrez, não sei aonde, sentado na quinta vértebra à esquerda da cadeira 54, do estádio que influenciou no resultado. Mas enfim, depois de tudo isso aí, o Palmeiras não aceitou perder, dentro de cá e foi pros pênaltis. O Corinthians perdeu o primeiro jogo, foi pros pênaltis, foi um a zero. Foi para os pênaltis e tudo isso poderia cair por terra, né? Se o Palmeiras tivesse sido competente nos pênaltis e ter ganho do Corinthians. Simples assim. Mas isso também não aconteceu. E o Corinthians ganhando os pênaltis e sagrou os campeão paulistas, certo? No campeonato carioca, o Botafogo foi campeão no ano de 2018. Não teve Flamengo, não teve Vasco, não teve Fluminense, não teve nada. O Botafogo, esse time aí que você está vendo na tela, foi o campeão carioca de 2018. Aí a gente teve o campeão mineiro. Campeão mineiro, campeão do campeonato pão de queijo do Brasil. O campeonato foi o Cruzeiro, campeoníssimo. Está aí o Cruzeiro, que vinha depois a ganhar a Copa do Brasil. Mas esse timaço aí é o Cruzeiro, que pra mim é uma das maiores potências do futebol brasileiro. E o Gaúcho foi o time do Grêmio, né? Que começou na zona do rebaixamento no ano de 2018. Começou com o time sub-23 e depois colocou o profissional na fase final do campeonato na reta final. O Renato Gaúcho ganhou o Grenal fora de casa, depois ganhou os jogos mais difíceis que precisava, foi pra final e levou o título de campeão gaúcho. E depois, o Grêmio, depois de ter vindo de um título de campeonato Libertadores, de depois não ter ido muito bem no Mundial, mas depois fez bonito com o campeonato gaúcho. Esses foram aí os principais campeões do Brasil nos campeonatos estaduais. Nesse ano de 2018, além dos campeonatos estaduais, Copa São Paulo, a gente teve aquele torneio que todo mundo espera e todo mundo gosta, que é a Copa do Mundo, Rússia 2018. Tá aí, ó, o campeonato que reúne as principais seleções, 32, né? 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, onde duas seleções de cada grupo se classificam pra disputar. As oitavas, as quartas, a semi e a final da Copa do Mundo. Não é verdade? Brasil era um dos favoritos da Copa do Mundo, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, e a própria Argentina corria por fora pra o título. Mas, não deu ninguém que a gente tá falando aqui. Deu a França, que foi campeoníssima da Copa do Mundo com grandes jogos. A França não começou bem, né? Ganhou um jogo apertadinho lá de 1 a 0, mas depois começou a desenvolver esse futebol com esses garotos que jogam junto desde os Mundiais Sub-16, né? É o mesmo time, são os mesmos garotos que disputam os Mundiais Sub-16, Sub-18, Sub-20, são os garotos que foram campeões da Copa do Mundo de 2018. Pra você ver que um trabalho de base realmente tem que ser muito bem feito. E a França tá fazendo o dever de casa, né? O grande destaque desse time é o Mbappé, que assombrou o mundo com a sua velocidade, que assombrou o mundo na final jogando o fino da bola. Não é verdade? Foi o grande nome da seleção francesa, né? Esse garoto aí, 18 anos, doou parte do seu prêmio, da sua premiação financeira pra instituições que cuidam de crianças abandonadas. Fez um papel muito bonito, não só dentro de campo, mas fora dele, com esta ação. E também a gente teve mais coisas acontecendo. Por exemplo, nós tivemos o Modric. Quem esperava da Croácia, senhoras e senhores? A Croácia, que foi a vice-campeã e teve esse monstro aí, chamado Modric, o melhor jogador da Copa, consequentemente o melhor jogador do mundo. Esse cara que errou um pênalti numa fase decisiva contra a Dinamarca, mas o time ajudou ele a levantar. E ele foi o grande marco dessa história que a Croácia fez na Copa do Mundo. E a Copa do Mundo redondinha da Croácia. Aliás, o Brasil fez um amistoso antes da Copa do Mundo com a Croácia, foi um a um. Todo mundo achou que esse time da Croácia não ia muito longe e a Croácia chegou à final. Mas, quer dizer, estava com um jogo a mais que a França, porque jogou muitas prorrogações. Então, chegou muito cansada na final. Então, teve muita dificuldade pra administrar fisicamente o seu time nessa final. Se tivesse 100% o time da Croácia, não sei se a história seria a França campeã. Hein, Brunão? Você lembra da Copa, cara? Eu lembro que eu falei que ia dar Modric. É verdade. Na final de mundial. Você falou, é verdade. A gente falou que ia... Você não acreditou em mim. É verdade, é verdade, Brunão. Tá gravado ali. Boa, é verdade. Você falou de guarda de novo. É verdade. O Caio também falou que ia ser o Cristiano Ronaldo. E eu falei que ia ser o Cristiano Ronaldo, né? Eu não lembro quem você falou. Você foi o único que falou que ia ser o Modric, né? Tô ouvindo aqui, né? Vendo a internet e tal e ouvindo você falar. Cara, esse ano, tudo que eu achei que ia acontecer em todos os campeonatos, não aconteceu. Eu achei que o Palmeiras ia ganhar Libertadores e não Brasileiro. Sim. E Copa do Mundo, Brasil... Que não tava difícil. Tava mais na fé que ia dar Brasil. É. E aí, no meio da Copa, eu achei que ia dar Croácia. Também, eu sei. Já só acertei o mundo. Melhor do mundo mesmo. Boa. Falando em Brasil e Copa do Mundo, o Brasil foi um fiasco, né? Na Copa do Mundo. E o Neymar ficou marcado pelo seu caicai. Aliás, olha aí. Só deu o Neymar no chão, meu velho. E o Brasil fez uma primeira fase de grupos um pouco em dificuldade. Se classificou na última rodada da fase de grupos, né? E o Neymar ficou marcado aí por simular de mais falta, fingir muita dor, sendo que não tinha tanta dor. E ele sai da Copa pelas portas do fundo. Muita gente achou que era a Copa do Mundo do Neymar. Que o Neymar dali seria o melhor jogador do mundo, ia levar o esquadrão Canarinho aí pra final da Copa do Mundo. Isso não aconteceu. Paramos na Bélgica. A maravilhosa seleção da Bélgica que deu um banho de tática no futebol brasileiro. Perdemos na bola. Não perdemos no tapetão, não perdemos por arbitragem. A gente perdeu a Copa do Mundo de 2018 na bola. Nós tomamos uma aula de futebol da Bélgica. É isso, Brunão? Foi mais ou menos isso, né, bicho? Cara, eu acho que a gente perdeu na convocação um pouquinho também. Boa. Eu achei. Verdade. O Tite Pilar tava lindão ali e tal. Eu entendi a jogada do Tite. Ele preferiu fechar o grupo ali no que ele confiou e tal, mas eu achei que as peças de reposições não tinham o mesmo nível, às vezes. Não ia ter, né? Tipo, lógico que o Neymar tava jogando. Que o Coutinho tava jogando. Você não repõe um cara desse. Exatamente. Mas tinha gente, não sei se merecendo a palavra, mas jogando mais bola do que a galera que ele colocou lá no começo do grupo e quis prestigiar e tal. Eu achei que faltou ser mais imparcial. Ele foi na dele e confiou. Lógico, ele é o treinador e tem que jogar quem ele confia mesmo, né? Mas se eu olhando os caras nos clubes, tinha cara jogando mais bola ali, pra estar pelo menos no banco. Verdade. O Tite foi parça, né? Foi parça com a rapaziada. Só que a rapaziada tava meio bichada, né? No jogo contra a Bélgica, entrou um Renato Augusto recuperado de uma lesão dentro da Copa, né? Tinha alguns jogadores que não estavam vindo bem fisicamente dos seus times. E aí, quando o Tite olhava pra trás, não tinha quem colocar. Então, a gente... O Tite errou na sua convocação. E vem errando o Tite, né? Com as suas colocações, com as suas entrevistas. Vem errando em aceitar alguns amistosos que é lhe imposto. O Tite vem errando nas suas convocações. Existem jogadores que poderiam ter ido pra Copa do Mundo, que poderiam ter ajudado a seleção brasileira mais do que precisou. Por exemplo, Casimiro, quando tomou o terceiro cartão, que não jogou contra a Bélgica. Se o garoto que estava no Grêmio, que hoje está no Barcelona, o Arthur, tivesse sido convocado, teria suprido aquilo, né? Fizeram barbaridades com o Fernandinho, que é um baita de um volante. Mas insistiu demais. Gabriel Jesus insistiu demais também. Exatamente. O Fernandinho foi massacrado pela imprensa, massacrado pelo futebol brasileiro. O Danilo também. O Danilo também. O Danilo e o Fagner, né? Essa lateral, depois que o Daniel Alves falou que não ia jogar, né? Perdemos o Daniel Alves, é verdade. Mas aí na hora de repor, não sei. Exatamente. Confiou nos caras que eu acho que só ele confiaria mesmo. Eu acho que a lateral esquerda do Brasil não estava bem. Fisicamente o Marcelo não estava tão bem como ele estava nos últimos anos. Enfim, seleção brasileira, muitos erros. O Tite acabou dando, é claro, né? Valorizando aqueles que ele diz que são os homens dele de confiança. Patinou. Pediu pra isso. É, mas patinou. Patinou na hora que não era pra ter patinado. E digo mais, hein? O Tite tá patinando agora. Olha lá. O Tite tá patinando. Você entendeu? Patinando. Tem Copa América agora no ano que vem. É uma prova de fogo pro Tite provar que realmente foi algo que não foi normal a Copa do Mundo e que fortaleça a torcida brasileira na Copa América que vai ser aqui no nosso país. O Tite só tem a obrigação de ser campeão da Copa América. Só isso ele tem a obrigação de fazer, né? Porque tá jogando em casa. Se a gente parar pra analisar, é a melhor seleção da América do Sul. Brasil, pelos homens que tem, pelos convocados que tem, pelos jogadores que tem. Mas enfim. Outro que também não... Que veio bichado pra Copa do Mundo foi o Mohamed Salah, né? Veio da final da Champions machucado e acabou não ajudando a sua seleção. Outro também que foi grande revelação é o goleiro Courtois, né? Que foi eleito o melhor goleiro da Copa e depois, consequentemente, o melhor goleiro do mundo. Outra surpresa que, na Copa do Mundo, que todo mundo ficou de boca aberta foi a seleção russa, né? Que chegou até as semifinais da Copa do Mundo e ninguém esperava que a Rússia chegaria lá, senhoras e senhores. Esta foi a Copa do Mundo no meio do ano de 2018. E agora a próxima só em 2022 no Catar. E aí a gente se pergunta, será que no Catar a gente vai ter algumas liberações que a gente tem na Copa do Mundo? Por exemplo, a Budweiser, que é a marca de cerveja, ela é patrocinadora master da Copa do Mundo, né? E não pode ter bebida alcoólica em países como o Catar, né? Mulheres não podem ir a estádios. E aí? Como é que faz? As mulheres não podem frequentar alguns lugares que homens frequentam. Então, assim, o mundo inteiro vai para a viagem para a Copa do Mundo. Como é que não vai poder ter mulher no estádio? Como é que não vai poder ter bebida alcoólica no estádio? Nós temos uma lei aqui no Brasil que foi descumprida durante a Copa do Mundo que não pode ter bebida alcoólica nos estádios, não é isso? E aí a gente teve que engolir a seco isso. Será que a Copa do Mundo vai fazer o Catar um país muçulmano, um país todo certinho nas suas leis? Vai ter que engolir a seco mulheres no estádio, bebida alcoólica em estádio? Como é que vai ser isso? Brunão, como é que vai ser isso, bicho? Cara, capaz que isso aí mude os caras para o resto da vida, né? Porque é uma experiência... Você vê que, claro, tem gente aí, igual o Ronaldão, foi linchado por falar pô, estamos recebendo alcoólica no mundo no país, isso é legal. Mas lá para eles, cara, é um monte de quebra de paradigma, né? Do nada. Tem que aceitar tudo isso aí que você colocou. Quem está aí na nossa... Aqui o Nelson que mandou, por último, perguntando do São Paulo, se vai ter reforça. Eu estava pesquisando, o Raí está... Não falou em nomes. É, o Raí só contratou o menino Pelé, que veio lá do Bahia semana passada, viu? Nelson Lima, São Paulo vai ter reforço? Por enquanto, contratou o lateral esquerdo que jogou no Bahia, o menino Rogério Pelé. Enfim, só tem esse por enquanto. Meu Deus, hein? Que fácil. Mas então, catar, cara, só para concluir, eu ouvi dizer que a trave vai ser de ouro. Isso aí já está certo. Ah, é? Traves de ouro? Traves de ouro. Tudo cromado e tal também. Ainda bem que a gente fosse de cobre, não ia durar um jogo, né? Eu ia levar tudo embora, cobre. Você é louco? Bom, enfim. Vamos falar de campeonato brasileiro? Campeonato brasileiro. Põe o tiozinho de novo falando do campeonato brasileiro. Tínhamos favoritos, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians. É, Corinthians era o atual campeão brasileiro. Flamengo, aquela coisa toda. Aí, cara, aqui veio ele, que tem um programa na televisão, né? Veio o tiozinho. Põe lá o vídeo do tiozinho de novo. Como é que é o nome dele? É, então, né? O senhor Roberto Diogun. O senhor Roberto Diogun. Você não salvou, né? O Roberto Diogun, que é o guru de Wanderlei Luxemburgo. E quem contradisse Roberto Diogun foi esse garoto aqui, também chamado de tio Chico, Brunão, Brunão Suarte, que falou assim... Tá ficando mal aqui que você falou? É, não, é que no dia ele falou que não ia dar Palmeiras, né? Ah, ele falou, é. O Palmeiras tá descartado. Descartou o Palmeiras, falou que ia dar... São Paulo também não ia. Isso ele acertou, falou que não ia dar São Paulo. É. Que ia dar um gaúcho ou um carioca. Boa. E aí, tudo bem, né? A previsão e tal, sujeito a erro, mas você perguntou depois e eu acertei. Boa. Lançou. Tá no ponto aí, Paulinho? Põe o tio Roberto na tela aí pra gente começar a falar sobre o campeonato brasileiro que rolou nesse ano de 2018. Quem ganhou o campeonato brasileiro de 2018? Olha, o que eu vejo espiritualmente é uma mudança aí de astral, de energia. Esse momento bom que o São Paulo, ele vive, não vai ter continuidade, né? Eu acho que vem aí um time do Rio ou um time do Sul é que vai crescer. Eu acho que o Grêmio pode ainda crescer muito, muito, muito. O Inter, eu acho que tá num bom momento. O Flamengo, não pode dar o Flamengo como perdido. E o São Paulo, infelizmente, a energia, ela vai seminada. Não tem banco, eu acho que tem um grande treinador, grande agora no São Paulo, tá acertando. O que ele não acertou no Atlético Mineiro, ele tá conseguindo fazer no São Paulo. Então, esse treinador vive um grande momento. Não o time vive um grande momento, né? Esse momento é do treinador. Aê, não acertou nada o tio, né? Mano, tudo bem, ele começou falando bem do São Paulo, né? O São Paulo foi campeão do primeiro turno, né? Enquanto os outros clubes, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, corriam atrás das suas classificações na Libertadores. O Flamengo, o São Paulo, começou a ganhar força nos jogos, começou a ganhar dos pequenos, começou a pontuar e você sabe, né? Numa sequência de três, quatro, cinco jogos, fazendo, ganhando, né? Você chega a uma pontuação interessante e o São Paulo acabou sendo campeão do primeiro turno do campeonato brasileiro. E aí, todo mundo, você ficava falando isso aqui, segue o líder? Fala agora, Mulambada, segue o líder. Aí tinha o King Naldo, Nenê, Diego Souza, Everton, um time muito bem montado aí pelo Diego Aguirre. Mas aí, alguma coisa aconteceu na maionese que serviram no churrasco da rapaziada algum domingo aí e desandou tudo. Rapaziada não conseguiu se segurar. A gente bateu na tecla durante esse ano todo que o São Paulo não tinha banco de reservas pra... Porque, assim, um campeonato de trinta e oito rodadas, você precisa ter um elenco muito bom, né? E o São Paulo não tinha esse elenco, né? O São Paulo tem onze, doze jogadores pra um campeonato de trinta e oito, trinta e nove rodadas. É muito complicado, né? O São Paulo não conseguiu segurar. E aí, ali, da terceira, quarta, quinta rodada do campeonato, do segundo turno do campeonato brasileiro, começou a aparecer o Palmeiras, que aí começou a ganhar fôlego. Demitiu o Roger, né? O Roger Machado e contratou o Luiz Felipe Scolari. Não é isso? O Luiz Felipe Scolari, que foi contratado. E tinha Dudu, o William Bigode, Lucas Lima, um time bom, né? Que tem um time que começou a se acertar. E um Palmeiras, que, como a gente tá falando de elenco, tem dois elencos e meio, se a gente parar pra analisar. O Luxemburgo era um dos cotados, aí assumiu o Felipão, todo mundo ficou com o pé atrás. O Felipão, com trabalhos, foi campeão na China. Fez trabalhos no Ubequistão, no Cazaquistão, Raioquilpartaquistão. E aí, ele veio pro Brasil, né? Treinar o Palmeiras, todo mundo ficou meio com o pé atrás. Mas o Luiz Felipe Scolari é um cara identificado com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E conseguiu levar esse time que tem Davidson, né? Que tem Felipe Melo, que tem Bruno Henrique, que pra mim é o grande jogador do meio de campo do Palmeiras. Um volante moderno, um cara que chuta de fora da área. Fez o Palmeiras ser campeão brasileiro de 2018. E com sobras, né? Trouxe o Everton, goleiro do Atlético Paranense, que teve um embrólio no começo do ano pra chegar no time do Palmeiras. Mas foi tudo resolvido. E esse time do Palmeiras mereceu e merece, com sobras, esse título do campeonato de 2018. Fala, Bruno. Você que é palmeirense, irmão. Cara, é o que eu te falei. Eu achei que ia dar libertadores, na verdade, no começo. Com esse time todo que você já comentou aí. E quando eu demiti o Roger, eu achei um pouco loucura. Mas aí sacaram o Felipão. E é o que você falou, cara. Ou era pra ser campeão de alguma coisa, ou 7x1, né? Então os caras arriscaram e deu certo. Deu bem certo. O Felipão fez o que ele fez na última... Na última, não, na penúltima, diria. Na última passagem. Boa. Pelo Palmeiras. Que é a última e ele quase rebaixou o Palmeiras. É. Uniu o time. Uniu o time legal. Pegou o elenco que tava meio perdido aí e tal. Uns caras que não iam. Davidson, lembra? Era um deles. Não ia. Borja também tava meio perdidão. Quem tava fazendo gol era o bigode. Bastante, na época do Roger. E ele fez o time ganhar, cara. Colocou os caras pra ganhar. Vacilou pra caramba no Libertadores, né? Vacilo ali. Bobeira. Você vê que Dudu não tava dominando uma bola nos jogos. O Diogo Barbosa também jogou bem mal nas finais. E o Everton também achei que deu uma... O Everton, o Luan. Foi umas caras desconcentraram um pouco ali naquela final. Dá pra ter levado, assim. Pelo menos até a final. Não sei se ia aguentar o River, mas... É, isso aí. Boa. Já tinha passado pelo Boa. Que tem mais um detalhe aí. O Paulinho, acho que já deixou no ponto o vídeo aí. Que o Gabriel Sabadini... Vi ele com a foto do Palmeiras no Facebook, tocando guitarra. Falei, rola você fazer uma homenagem. Ele preparou aí com carinho. Se você quiser encerrar o programa com esse vídeo aí depois. Então nós vamos encerrar o programa. Já vai encerrar o programa? Faz suas conclusões aí. Então vamos encerrar o programa. O Paulinho tá no jeito. Só lembrando a galera que nesse ano, né? O Flamengo também lutou pelo título. Trocou de treinador o Barbieri, que era interino. Que virou técnico permanente. Que foi trocado pelo Dorival Júnior. Revelou o Paquetá, que foi vendido por uma caminhãozada de dinheiro. O Corinthians, atual campeão, teve a pior campanha dos últimos sete anos de campeonato brasileiro. E o Palmeiras se tornou deca-campeão brasileiro. E pra encerrar, o Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil, sem perder nenhum jogo fora de casa. Certo? Palmeiras campeão brasileiro. A gente deixa essa homenagem aí do... Como que é o nome dele? Gabriel. Do Gabriel pro Palmeiras. Agradecer a todo mundo aí do nosso primeiro Pelada no YouTube. Muito obrigado, rapaziada. A gente volta quinta-feira? Ou não? Não sei. A gente volta. Acho que quinta. Quinta? Continuamos na quinta? Voltamos na quinta, senhoras e senhores. Um grande abraço. Até mais. Eu adorei. Abre aqui. Abre aqui. Abre. Abre. Dá outra câmera aqui. Abre outra câmera. Adorei o nosso estúdio YouTube, rapaz. Gostei desse negócio aqui, hein? Tô me sentindo bem aqui. Quero ficar por aqui. Aliás, pode trazer minha M&T que eu vou mostrar aqui nesse estúdio. Que coisa maravilhosa. Tchau pra vocês. M&T que eu vou mostrar aqui nesse estúdio. 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 Obrigado.